Mesmo sabendo que você se foi, eu não consigo acreditar O seu sorriso e a cor dos seus olhos me paralisava o olhar Eu me reinventei, menina você me deixou incapaz de amar Um dia longe parece um mês, ainda me lembro da primeira vez Com 17 anos nem imaginava que teria danos, que faria planos que despertariam todos os sonhos Olhar minha cama ainda lembra você, e o teu abraço que me fez flutuar Ainda sinto saudade de você, mas o orgulho vai nos petrificar Eu me reinventei, menina você me deixou incapaz de amar Mesmo sabendo que você se foi, eu não consigo acreditar O seu sorriso e a cor dos seus olhos me paralisava o olhar Eu me reinventei, menina você me deixou incapaz de amar Sente essa vibe, eu passo pra te buscar mais tarde Damn, você rebolando e a maldade Quebrando na pista da party Pretty shouty, shiny like a da momané Não tô rico, mas tô no flair Sou estampado no pé Ela que é o meu Eu mesmo sabendo que você se foi, eu não consigo acreditar Mesmo sabendo que você se foi, eu não consigo acreditar Com o seu sorriso e a cor dos seus olhos me paralisava o olhar O dia longe parece um mês Eu me reinventei Eu me reinventei Eu me reinventei Legenda Adriana Zanotto